O que o Zé Zavala falou aqui dos irmãos? O sinal é mentido, ninguém está te pedindo nada não, os cabais estão tentando sobreviver ao inimigo Ninguém está te pedindo nada não, cuzão Espera ai, não dá, agora eu estou no meio da treta Passou quem? No que? O que? Eu coloquei no level mais difícil Eu coloquei no level mais difícil A mãe dele confiscou o play dele Cadê o Colosso? Eu coloquei no level mais difícil O colosso? Tava nem ai, fi Ó, pera ai que eu... Eu fiz um pouquinho, eu quero fazer um semanal Eu fiz lá, eu tenho que continuar a jornada A outra feiticeira Que chatice Boa Rede de defesa desativada Todo mundo é morto e o sistema acha que está a salvo Computador estúpido Você viu o que? Você viu o que? Os tripulantes da ponte de comando Podem ainda estar vivos O painel do capitão deve controlar o sinal Me deixa ir lá E aí E aí E aí E aí Vai lá Mata eles com a sua pistola Vai lá, mata eles com a sua pistola Vai lá, mata eles com a sua pistola Vai lá, mata eles com a sua pistola É, pra você ver como eu sou um menino bom Lógico que também ele fica escondido Eita Eita, velho O que é isso? Vai, vai, agora pede para eu te salvar, fala Nossa senhora, que isso Vai fantasma, seu burro, faça o seu serviço Olha lá, que painel que é esse que dá para atravessar? E agora? Que porra é essa de bicho? Que porra é esse que dá para atravessar? Tem bicho aqui, caramba Me salva Cadê o seu power de suprimir os inimigos? Hein, Silicose? Porra, não é preciso tirar aquele escudo ali daqueles rebossal ali Aqui? 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 Legal, ele veio para cá Agora fodeu, Silicose Tá cheio de bicho lá em cima Você vai ficar aí Ah, esses caçadores é tudo uns moçal mesmo, né? Eu vou morrer, você me salva Nossa senhora Martelo é o pai Vou repassar as leituras do seu fantasma para os criptoarques Provavelmente vamos precisar saber tudo o que pudermos sobre este sinal Enquanto isso, bom trabalho Oh, 15 marcas lendárias Se você vira o araco de alau, diga a ele que agradeço pela dica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma